O que você está fazendo? Vou decolar daqui a pouco. Um piloto... Nunca se atrasa. Mas, Lucas, eu tenho uma coisa horrível pra te contar. Mas então, quando eu estava te falando, eu estou totalmente apaixonada. Já sei. E se eu levar o meu crush na sua casa? Preciso falar com a Francine. Oi, Rose. Oi, Francine, amiga. Por acaso, você deixou a Lohony tão... Gostinha. Ei, eu, Fui.